Então, eu estava falando da luta pela amnistia. E aí foi votada a amnistia de uma maneira muito malandra, marota, pela qual os juristas da ditadura, juristas de cantão na ditadura, juristas militares, civis e militares, todos que apoiavam a ditadura, então inseriram lá, na lei, se você abrir, você vai ver, inseriram lá uma expressão chamada crimes conexos, que estaria amnistiando os criminosos oficiais do governo, junto com as vítimas. Pois bem, então veja só. E aí eles pretendiam, e aí continuaram cometendo os crimes deles, sequestro, torturo e tudo mais, mesmo depois da aprovação da lei. Então seria uma lei que nunca existiu no mundo, uma lei vigente para o passado, até ali, dali no presente e dali para o futuro. Isto é, eles sequestravam, torturavam, matavam, estupravam e tudo isso, continuaram fazendo as mesmas coisas, mesmo depois da lei aprovada, e se pretendiam amnistiados pelo futuro, pelos crimes que continuaram cometendo, como, por exemplo, um fato muito, que demonstre tantos outros que ocorreram semelhantes. A lei da amnistia foi publicada a 28 de agosto de 79. Pois bem, só para falar do Rio Centro, que ocorreu em 81, e eles queriam estar amnistiados pelo terrorismo praticado. Dois anos depois, não existe, nunca existiu. Você está perdoada pelos crimes futuros, não existe esse tipo de lei em qualquer lugar do mundo. Está aqui, ó, você tem amnistia para praticar crime, né? Pois bem, e quando eles fizeram... Foi, foi feito. Pois isto foi feito. Eles pretenderam que a expressão crimes conexos estaria abrangido. Tudo que eles fizeram, faziam, continuaram fazendo. Todos os tempos verbais. E foram centenas. Pois bem, e não é só discussão verbal, não, é discussão doutrinária, a lei histórica da doutrina e de todos os juristas e organizações internacionais do mundo. E mais, você não pode nunca misturar um crime político com um crime comum. Por exemplo, se você ainda vem aqui à força e me sequestra e me leva para lá, mas age tudo de acordo com o aceitável pela lei, tudo bem. Mas não, te sequestrava, te torturava, te matava, fazia o que bem entendia. E mais, praticava, às vezes, vários crimes comuns no meio, como furto, estupro, assassinato. Crimes comuns. E ocultação de cadáver? Ocultação? É. E sobe centenas de ocultações. Porque, claro, eles procuravam fazer o quê? O que se fez na Araguaia? Se fez por aqui, em Petrópolis e outros mais. Quantas pessoas foram sequestradas? As histórias são tão longas que só você pesquisando em dezenas de livros, até eu tenho muitos deles aqui, pesquisa e veja. Você pega, por exemplo, uma das casas da morte, a de Petrópolis, por exemplo. Quantas pessoas foram assassinadas ali e onde estão os corpos que desapareceram? Eles usavam mil modos, seja de jogar no fundo do mar, seja de enterrar no interior de uma floresta qualquer. Eu penso até que ali, numa serra onde nós sabemos talvez esquadrinhar, deve haver inúmeros cadáveres de pessoas que passaram pela casa da morte. E alguns deles é óbvio. Se você pega, por exemplo, o ex-deputado, David Capistran, tem informação concreta já. Inclusive já escrita em livros pela filha de um dos professores dos militares. Ele foi não só torturado até a morte, preso no sul, torturado até a morte, levado para lá, mas para enterrar. Porque lá, além de matarem na tortura, esquartejaram, fizeram com tiradentes. E mais que isso, depois picotaram, pendurando em gancho de açougue, pendurando num varal para terror dos demais que passariam por ali. É evidente onde está esse corpo. A família está aí. Estamos aqui no Rio São Paulo. A família dele, a mulher, as filhas. Os filhos estão aí. Querem saber do corpo. Ninguém tem o corpo. Mas sabem que ele foi sequestrado e eles assumem o sequestro dele até uma certa altura. Foi visto em Teresópolis. O que aconteceu com os pedaços desse ex-deputado chamado David Capistrano? Menciono este fato como exemplo de outros. Não é nenhum corpo, são os pedaços. Onde estão os pedaços ou os ossos ainda separados de um esqueleto, de um homem que foi autoridade, foi um deputado, foi um líder político, um dirigente de política? Onde está? Não falando do Rubens Paiva e outros, estou falando só de um aqui em Teresópolis. Eu ia falar inclusive, ia entrar no tema Comissão da Verdade e ia comentar que você deve ter sabido que o discurso da filha do Rubens Paiva foi vetado na abertura da Comissão da Verdade. Mas foi proibida de discursar no início da Comissão da Verdade, na abertura, na cerimônia de abertura, lá em Brasília. No Congresso, não. Convém saber quem proibiu ela de falar e por quê. Até hoje não se sabe quem exatamente em nomes. O que seria os militares, alguns militares por ordem foi proibida de discursar, mas ela não discursou. Ela ia discursar numa cerimônia de abertura, na assinatura da lei, que a lei, a Dilma assinou a lei. Aí a filha do Rubens Paiva iria discursar. Inclusive esse discurso caiu na internet, todo mundo teve acesso na internet. Só que ela não pôde falar. É esse discurso que ela não pôde falar. Bom, eu ia começar então, falar sobre a Comissão da Verdade. Há vários pontos que estão sendo criticados, como o período de dois anos, que talvez não fosse suficiente. A questão de... o período de anos que vai ser investigado mesmo. Porque vai ser investigado, parece que de 40 e 5... Não, 46... De 46 até 88. Até 88, né? Quer dizer, também há quem critique que não deveria ser esse tempo todo. Inclusive o Aloysio Palmar, que eu entrevistei, ele acha que deveria só focar na ditadura militar, né? Eu queria saber sua oposição sobre isso. Olha, eu creio o seguinte, quanto ao tempo, né? Preciso ver as condições de apuração dessa abrangência toda. A ditadura não começou em 46. A ditadura começou em 64, anos depois. Só que eles devem estar entendendo que há alguns pressupostos que precisam o convencer. Será que não querem investigar a Aramarda? É, realmente o foco central é 64 e 85. O resto são complementos que, se forem úteis, devem ser apurados. Inclusive fatos que ocorreram posteriormente a 64 e pode chegar até a Constituição de 88. De qualquer forma, eu penso que a comissão é necessária. Os dois anos são pouco evidentes. Tem paizinho aí, pequenininho, que não representa um décimo do Brasil. E que sentiram falta de estender e estenderam de dois para quatro. Mas começaram com dois. Hein? Começaram com dois. Começaram com dois e nada impede que a previsão de tempo pode fazer com que a própria comissão peça extensão e haja extensão de dois para quatro para o tempo que for necessário. Por outro lado, a estrutura também, o número previsto na lei é de sete membros para essa comissão. É pouco, é claro que é pouco. Mas se eles deram uma estrutura básica de bom funcionamento, é possível que funcione razoavelmente bem. Eu creio que é necessária a comissão, uma boa estrutura embaixo para que os sete membros distribuam as suas tarefas e atuem somando tudo com estrutura suficiente, senão poderá virar uma farsa. Se virar uma farsa, o dever dos homens de bem é denunciá-la e se retirar. Mas se ela funcionar honestamente, o que você tem que fazer é suprir as deficiências de pessoal, de tempo e de tudo mais. Então, neste caso, tudo bem. Vamos aguardar e ver. Eu acredito que a presidenta Dilma, que tem uma história muito bonita da sua vida, ela vai atuar como uma pessoa correta e decente. É a minha... Você vê positivamente a atuação dela até agora? Não, está sendo correta. É lógico que a gente tem que entender que um presidente da república não é um ditador, um tirano, um dono do país. Ele está subordinado a uma engrenagem complicada. E a nossa é bem complicada. Complicada. Agora, ele tem que ver o que ele consegue dentro dessa engrenagem. E eu espero que ela consiga muito. Que ela teve e vai ter o apoio popular. E se é verdade que todo poder emana do povo, e o povo dando a ela esse suporte de poder, ela fará o que o povo desejar e que for correto. Mas há muita indiferença do povo quanto a essa questão, não? Olha, pode haver uma certa indiferença, porque os meios que levam as informações não têm se interessado suficientemente por isso. Mas, desde que o povo tome conhecimento por todas as vias, desde as mais formais e interesseiras, como a chamada grande imprensa, até a pequena imprensa, pequenas organizações e personalidades, eu creio que o povo pode tomar conhecimento e pode tomar uma boa posição, como tomou tantas vezes no passado. Então, você diria que a mídia não cumpre o papel de bem informar. Mas de forma nenhuma.